Eu vou, antes de começar a cantar, fazer uma dedicatória, que a Ju deixou. Eu sei que hoje é dia das mães, então vão os meus parabéns sinceros a todas as mamães. Mas essa música fala de amor distante e o meu amor tá distante. E se um dia eu me tornar mamãe, vai ser por causa dele, então essa música vai pra ele. Quanto tempo longe de você, quero ainda lhe falar. A distância não vai impedir, meu amor de te encontrar. Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu não sei por quanto tempo eu Quero ainda lhe falar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mas se um dia que eu puder te encontrar Não quero lembrar o quanto eu sofri E todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo 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 Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Obrigada